E aí pessoal, agora a gente subiu mais um pouquinho aqui A gente tá no topo, no topo, no topo do Arthur's Seat Que fica aqui nesse parque Cara, a vista aqui é incrível Então dá um 360 graus aqui, um 360 graus Olha isso A vista aqui de cima é incrível A gente já tá umas duas horas e meia aqui, deitado A gente tá deitado na grama ali E ali fica, acho que uma das partes principais Eu tava lá atrás, naquele cantinho ali E que vista Então é isso, daqui a pouco tem mais A gente tá deitado na grama ali